Estamos aqui hoje em Diablo 4, testei hoje aqui na live, quem participou, quem viu aí, foi bem interessante, tá bem legal o jogo. E logo depois que eu terminei o prólogo, eu acabei achando um local aqui, que tinha ali um inimigo morto. E depois que eu fui inspecionar ele, eu percebi que tava dropando muitos itens e ouro, e eu continuei apertando o botão e continuou farmando. Eu não sei se tá acontecendo isso com vocês também, aqui pode ser um spot de farm, ou apenas tava bugado. E logo em seguida, depois de um tempo, eu joguei mais um pouquinho, farmei bastante, fiquei com mais de 10 mil de ouro ali. E depois eu acabei sendo desconectado, então quando eu tentei voltar novamente, demorava uma hora e meia na fila e tudo mais, eu acabei não testando. Então pra você que tá jogando a beta ainda, não sei se isso foi um bug, ou foi ali um glitchzinho que acabou acontecendo, por desconexões que estavam acontecendo dentro do jogo e tudo mais. Só que é um NPC, eu vou mostrar aí pra vocês dentro do jogo, é um NPC que já tava morto, eu não matei esse inimigo. Mas depois que eu fiquei ali farmando, respawnava ali outros inimigos em volta, eu conseguia matar eles e continuava farmando ali. Então eu cria bastante itens, bastante vida pro meu personagem, embora tenha um limite de 4 pra gente carregar. E também ali muito ouro, então o ouro ia caindo, caindo, você ia coletando e ia conseguir ali farmar bastante durante o tempo que eu fiquei ali. Espero aí que seja um spot farm, alguma coisa do tipo, e que não seja um bug. Vamos ver como vai funcionar depois aí que a gente conseguir entrar no jogo novamente, queria só publicar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então, mas se vocês ficaram curiosos pra saber o lugar, depois que você termina ali o prólogo, vocês vão ter ali o acesso ao primeiro portal do jogo, pra fazer viagem rápida, que é ali em Kyovashid. Então depois que vocês conseguirem chegar ali, onde tem um símbolo azul, marcando ali o marco de senda. Então depois desse local, você pega o caminho da sua esquerda do mapa. Pegando esse caminho da esquerda do mapa, vocês vão chegar ali, vocês já vão estar na realidade, né, em cimeiras fraturas. Então vocês chegando, faturadas, né, cimeiras fraturadas. Chegando nessa localização que eu vou mostrar pra vocês no mapa aí mais pra frente, aí vocês vão pegar e achar esse inimigo já morto no chão e conseguir fazer o seu farm, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Você conseguiu entrar? Minha perfeição é muito grande. Minha perfeição é muito grande. Minha perfeição é full. Minha perfeição é muito grande. Minha perfeição é assim. Minha perfeição era muito grande Esse game está no jogo de novo Mas porra, esse povo Eu não estou prontos Eu preciso de tempo para preparar isso Eu não estou prontos 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 Eu não estou prontos